E o Clique Noite aqui na Casa Coro 2019, a Mariane Vanzey, arquiteta também com a gente, especificadores do ABC presentes hoje nesse dia incrível de um passeio delicioso oferecido pela hora, os acabamentos. Mari, como é que você está? Onde tem o melhor café do ABC? É no meu escritório, onde tem o melhor café do ABC. A gente uma vez começou a conversar sobre esse negócio de café numa viagem, inclusive que eu passei aqui pra Casa Coro, não foi? 2017. 2017. Não, café, café, eu vou lá tomar. Não, até melhor café. Eu fui lá tomar café e realmente era o melhor café. Exatamente. Como é que você está, querida? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certinho. Uma visita, conta pra gente. Sempre é muito legal, né? Tem que sempre estar se atualizando, né? Estar no mercado, as coisas vão modificando muito rápido, a gente tem que estar acompanhando. Hoje com a internet, todo mundo tem acesso a tudo, o tempo todo, em tempo real, né? Faz parte da profissão estar atuando aí no mercado, estar sempre se atualizando e é uma delícia ver as novidades, ver coisas que você já colocou num projeto. É muito bacana. Tem um Decton que está sendo utilizado aqui em um ambiente que já está na casa do meu cliente. Então, eu mandei foto pra eles, eles ficaram super... Você que está ligada, que não tem nada a tudo que está acontecendo. Exatamente. Eles falaram, nossa, nossa casa tem o mesmo revestimento que está na Casa Coro de 2019. Eu entreguei a casa deles em 2018. Então, é bacana também você trabalhar com objetos atemporais. Tem muito ambiente aqui que tem esse toque atemporal e eu gosto muito disso. E o pessoal da Oreos, você está se tratando bem? Como é que está lá? Conta pra gente. Não, na Oreos é muito bacana, né? O atendimento, desde a venda, do pós-venda, entrega, logística, os meninos avisam que vão entregar, às vezes... Sem preocupação, né? Tem uma preocupação de atendimento. Um cuidado com o cliente. E o que eu gosto muito, né? É que você não é um número ou você não é um CPF lá dentro. Então, você liga, você fala pelo nome do cliente, eles identificam o pedido. Então, isso é muito bacana e faz muita diferença pra gente que está lá dentro da obra e tudo. Você sabe o nome e o sobrenome do cliente porque está no projeto dentro da obra. Você não tem o CPF, né? Mais dados. Então, eles agilizam muito isso pra gente. Eu acho que tem tudo. As lojas estão lindas, né? Tem pronta entrega, né? Isso é legal. Tem. Muito estoque, muito material pronta entrega. O preço também, que hoje é importante, muito bom. É bom? Muito bom. E eles cobrem também. Se não fosse, a gente ia falar. É verdade. Então, assim, eles cobrem preço. Às vezes tem essa certa concorrência que a gente faz com o cliente, hoje em dia, né? Natural. Também a parte de atendimento, o estoque que eles têm, vender parte de porcelanato, louças e metais. Você encontra tudo. Você consegue comprar grande parte da obra em uma loja só. Isso é muito cômodo pro cliente porque a gente não tem tempo hoje em dia, né? O cliente não tem tempo. Ele já contrata um profissional para facilitar. Então, você já leva tudo especificado. Ele consegue ver tudo na loja. Em algumas horinhas ali, ele já resolve grande parte da obra. É bem bacana. Beijos. Aproveite essa edição, o passeio. Obrigada. E essa edição da Casa Cor, que tá linda realmente. Você também tá linda. E quero fazer visita lá no escritório. Tomar café, por favor. Mais um café, tá bom? Combinado. Obrigado. Obrigado, Mari. Obrigado. Nós estamos agora com a Cláudia Regina de Souza, arquiteta aqui na Casa Cor 2019. Deixa eu dar um beijão na Cláudia. Pá. Veio junto com o grupo aqui da Horus. Loja parceira. Loja parceira. Conta pra gente o que você tá achando da Casa Cor, essa edição, que está incrível. Tá fantástico. Tem uma mistura boa do que vem de Milão, né? Que a tendência vem sempre de lá pra gente. Eu acho que os melhores arquitetos estão aqui dentro e tentando passar um pouco do que a gente tem lá. Eu tô vendo muita coisa da feira, da revestir. Os acabamentos estão em todos os lugares. E misturado muito, né? Com as tendências novas. Muito amadeirado. Gosto muito do ferro, né? Utilizado em prateleiras, aramados. Muito minimalismo, né? Temos a frase aí de que menos é mais. Isso já tem séculos e é muito, é ótimo, né? Faz jus aos ambientes que estão aqui, porque eles estão perfeitos, né? Com ambientes bem integrados, com cores, poucas cores, mas eu acho que o essencial, né? Pra completar esse minimalismo que quer passar, de que a gente não precisa de muita coisa, né? Pra ficar bonito. Até porque o tema desse ano, mais uma vez, é sustentabilidade, né? O tema é Planeta Casa, inclusive. Então, é um pouco voltado a isso tudo, né, Cláudia? Isso mesmo. E o que é legal também é a questão da vegetação, né? Que tá pra dentro. Antigamente era só pra fora. A gente tem um paisagismo excelente por fora, mas ele tá muito integrado. Não tem um ambiente que não tem um pouquinho de verde. Quando ele não tá mais acentuado, ele fica mais bonito ainda. Eu gosto muito. Até uns musgos foram colocados em alguns ambientes, né? Principalmente os... Fantástico. Quando tá utilizando com ferro, eles tão pendurados, né? Dá um toque diferente. Ambientes container, né? Temos duas casas aqui no estilo container que mostram também que é mais... Cada vez mais em alta, né? Essa questão de espaços menores que é suficiente e cada vez mais ambientados, né? E surpreendeu positivamente a Casa Cruz. Sim. Você vê que sempre se espera algo muito bom, né? Sim. É uma referência do que tem de tendência pra gente, né? Mas eu acho que tá muito bem representado. Que bom. E com o grupo da Oros, tá achando do passeio falando nisso? Fantástico. A Oros, ela sempre traz um bom divertimento pra gente. É uma loja que tem um diferencial em termos de revestimentos, né? Que o pessoal... A gente tenta passar pros clientes essa questão de que o que eles vêm de bonito numa casa cor e que tem de diferente, a gente tem que buscar numa boutique como a Oros, porque a gente não encontra em outros lugares. E eles dão um atendimento super tranquilo, tem um estoque grande e isso facilita bastante, porque a gente já entra com projeto, já precisa do acabamento na obra. É uma loucura, né? Sim, sim, sim. Então, e eles dão um pós-venda também excelente. E como é que está São Caetano, escritório? Como é que está? O ABC é uma cidade interiorana relacionada a São Paulo, quando a gente faz esse comparativo, né? Eu tenho amigas arquitetas que trabalham mais pra cá e o fluxo realmente é maior. Agora, a gente tem o benefício de conhecer mais as pessoas, né? De estar mais presente, né? Eu percebo essa diferença aqui. Mas a gente consegue trabalhar bem, tem um fluxo muito bom o ABC. Que bom. Bom te ver. Obrigada. E aproveite o passeio que foi feito pra vocês hoje, viu? Muito obrigada. Sabe que o dia hoje é longo, hein? É, a gente vai terminar ainda. Vamos pro Figueira Rubaiá. É, a coisa é mais longe. Tá jóia. Muito obrigada, meu querido. Tá bom, um grande beijo pra você. Obrigada, Claudia. E agradeço.